Nascido em 22 de novembro de 1976 em Kanagawa, no Japão, Takumi Hashimoto é o renomado ator de Tokusatsu, conhecido por seu talento e versatilidade nas telas. Takumi cresceu assistindo a séries de super-heróis e sempre sonhou em se tornar um deles. Desde pequeno, era fã de San Vulkan e Orewa Abari Hachaku. A carreira de Hashimoto é repleta de participações em séries e filmes famosos. Seu primeiro grande papel foi em Sekai Ninjasen Jiraiya, em que interpretou o personagem Manabu Yamashi. Sua atuação nessa série o tornou muito popular entre os fãs de Tokusatsu. Posteriormente, ele partiu para o elenco principal de Zill Ranger, em que interpretou o boy, o Tiger Ranger, personagem que ele dublou novamente no filme Kyoriuger vs. Goalbusters. Takumi já veio algumas vezes ao Brasil para participar do evento Anime Friends. Em 2019, ele foi um dos convidados do programa De Noite, junto com Takumi Tsutsui, ator do Jiraiya.